Olá, estamos começando mais uma edição do programa Contraponto, hoje falando da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Ao meu lado, o promotor de justiça, Antônio Augusto Ramos de Moraes, e ao meu lado esquerdo, a psicóloga e professora do Centro Universitário Franciscano, Fernanda Yeager, uma saudação especial aos dois. Primeiramente falando que desde a criação do Disque 100, em 2003, até o ano passado, em 2011, foram registradas quase 70 mil denúncias em relação a este tipo de crime. Este número surpreende vocês ou é um dado que pode ser até maior e, pela falta de registros e ocorrências, não surpreende tanto assim as autoridades? Inicialmente, Antônio, boa tarde. Boa tarde, professora Fernanda. É uma satisfação estar participando desse debate, que é um tema que é tão relevante e tão importante para a sociedade. Bem, este número não surpreende. Com certeza, esses dados que estão vindo à tona, eles estão muito aquém do que acontece na realidade. Por quê? Porque por trás desse delito ainda existem situações muito complexas que fazem com que as vítimas desse delito, principalmente em se tratando de crianças e adolescentes, acabem não noticiando os fatos para os seus responsáveis ou até mesmo acabem noticiando e os seus responsáveis não dão a credibilidade necessária para o relato e, por conta disso, os dados não se tornam públicos, ou seja, não vêm até as autoridades para que nós possamos fazer as investigações e ter daí sim uma real noção de quantos casos nós teríamos efetivamente no Brasil relativos a delitos contra a violência, perdão, a delitos sexuais envolvendo criança e adolescente. De dados concretos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e aí novamente dados conhecidos, dados extraídos de processo, os dados do DISC-100 não são dados extraídos de processo e esses que eu trago agora para compartilhar são dados processuais. No ano de 2011, nós tivemos no Estado do Rio Grande do Sul 3.914 casos conhecidos. Desses 3.914 casos, 1.895 têm como vítima crianças, ou seja, pessoas que estão na faixa de até 12 anos, que o Estatuto da Criança e do Adolescente define como crianças, os outros 2.019, então, são adolescentes que se encontram naquela faixa etária entre 12 e 17 anos, e nós temos também um dado de qual é o crime que acontece com mais frequência. Então, desses 3.914, o que acontece com mais frequência é o estupro. E os números que nós temos aqui nos mostram que aconteceram 2.655 casos de estupro. É importante também ressaltar, Quintana, que por conta da alteração do Código Penal, no que se refere ao delito chamado estupro de vulnerável, nós temos hoje nessa conceituação, nessa tipificação, envolvido tanto o estupro quanto o atentado do verento ao pudor. Então, conceitualmente, hoje nós temos uma figura só, mas são efetivamente práticas distintas. Essa falta de denúncia se configura, porque geralmente esse crime, na maioria dos casos, são cometidos por pessoas da própria família? Na esmagadora maioria dos casos, esses crimes acontecem dentro da família. Esses crimes envolvem pais, padrastos, irmãos, tios e até mesmo pessoas que são das relações da família, que têm uma proximidade muito grande com aquela criança e com aquele adolescente e, naturalmente, se valem dessa proximidade para conquistar a confiança daquela criança e adolescente. Isso num primeiro momento. E aí, então, colocada toda essa situação de aproximação, acabar concretizando essa violência contra a criança e com aquele adolescente. Aproveitando a presença da psicóloga e professora Fernanda, o que pode representar para uma criança ter esse tipo de violência na vida delas, na construção desse caminho da personalidade, na formação dela, sofrer esse tipo de violência, ainda mais para uma pessoa de confiança. Muitas vezes, como a gente vê a maioria dos casos, por algum familiar, algum conhecido que tem certa proximidade. Quintana, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui também debatendo sobre essa temática, que é uma temática que eu venho pesquisando já há bastante tempo e com a qual me deparo ao longo da minha trajetória profissional. Porque é muito comum nós recebermos na psicologia, para o atendimento, a pessoa que sofreu violência, muitas vezes na infância, ela vai buscar o atendimento lá na vida adulta, com quadros de depressão, com quadros de estresse, somatizações, enfim, o que isso vai implicar na vida da criança, com certeza vão ser situações extremamente traumáticas, que vão culminar, podem culminar com o adoecimento psíquico, ou seja, a pessoa desenvolver alguma psicopatologia, transtorno bipolar, depressão, enfim, tem até muitos estudos que mostram, por exemplo, a questão do transtorno bipolar, como tendo uma recorrência bastante forte à violência na infância. Você falou inicialmente sobre os dados, que há uma subnotificação, e isso eu também me deparo nessa trajetória profissional, do quanto as pessoas acabam por não notificando os meios oficiais e recorrem aos serviços de saúde, por exemplo, ou algum tipo de serviço na rede, tentando buscar uma alternativa para suprir esses sintomas que já vão aparecendo desde a infância. E elas dizem o porquê dessa não denúncia? Geralmente, as pessoas não tratam, tem muitos teóricos, tratam essa questão, referindo que como é um problema que diz respeito à família, à esfera doméstica, entende-se que esses problemas devem ser resolvidos neste contexto. Então, acaba-se selando um pacto de silêncio no âmbito da família, especialmente porque trabalha com, se refere a alguns tabus da nossa sociedade, como a questão do incesto, como a questão da própria sexualidade, que é um tema que, apesar de todos os avanços sociais que a gente tem percebido, os debates que têm ocorrido a respeito disso, ainda a sexualidade é considerada um tabu na nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, não buscam. A própria criança, se a gente pensar assim, a violência contra a criança, ela confia no adulto. O adulto é a pessoa que é referência para ela. Então, muitas vezes ela até conta na escola, muitas vezes ela até conta para alguém da família, alguém próximo, mas a credibilidade que se dá à fala de uma criança não é a mesma credibilidade que se dá à fala de um adulto. Então, isso, claro que a gente sabe que isso vem mudando ao longo dos tempos, a nossa sociedade não é mais tão autoritária em relação à figura da criança, mas se a gente pegar, por exemplo, autores históricos que falam sobre a história da família e da infância, como, por exemplo, o Ariês, que fala sobre essa questão, nós vamos observar que a violência é histórica, a violência sexual é histórica, ela é um fenômeno histórico e um fenômeno social. E que, para ser combatido, precisa de um tempo e precisa que as pessoas realmente consigam construir uma nova história. E, em seguida, a gente volta a falar sobre essa questão, esse processo da denúncia e também sobre os tipos de violência contra a criança e o adolescente. O contraponto volta em instantes. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Por respeito à vida, não fume. Os males causados pelo tabaco representam riscos para a saúde de todos, sejam consumidores ativos ou passivos, sejam produtores agrícolas de fumo. Além disso, o tabaco prejudica o meio ambiente. Assim, por respeito à sua vida e à vida do próximo, viva sem o hábito de fumar. Viva com respeito. Viva com saúde. A UG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do baleiro. Conheça esse projeto. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra. Um centro universitário por excelência. Voltamos com o programa Contraponto. Hoje falando da violência sexual contra a criança e adolescente. Falávamos no bloco anterior sobre a falta de denúncia. Muitas vezes o número é bastante alto, só no Rio Grande do Sul. Cerca de 3.500 ocorrências. Seria quantos, doutor, do ano passado? 3.914 ocorrências. Então, quase 4.000 ocorrências no ano de 2011. E a gente falava também o porquê dessas causas, da falta de algumas denúncias. Esses números poderiam ser, infelizmente, bem maiores. E o porquê, falávamos durante o intervalo, que muitas vezes essa denúncia não chega até o Ministério Público. Eu só queria trabalhar mais um dado em relação a esse número. Por favor, doutor. Bom, com certeza os números são muito maiores do que esse. Mas, se nós pegarmos esse número e dividirmos pelos dias do ano, nós vamos ter um caso por hora. Três casos por hora, melhor dizendo. No estado do Rio Grande do Sul. Dá dois e alguma coisa que nós poderíamos arredondar para três. Então, a cada hora, nós temos três situações envolvendo abuso, violência sexual contra crianças e adolescentes. Só no estado do Rio Grande do Sul, dados conhecidos. E as pessoas não têm essa noção, porque, segundo os dados, a gente está falando dos dados do Disque 100, né? Os estados que têm o maior número desse tipo de crime de violência sexual contra a criança e adolescente seria a Bahia, em primeiro lugar, depois o estado de São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Mas, na verdade, a situação no Rio Grande do Sul é bastante grave. Ela é bastante grave. Mas, aproveitando o que a professora Fernanda abordou no bloco anterior, uma das situações que também faz com que nós tenhamos essas situações de subnotificação é o próprio constrangimento, né? Que a vítima acaba tendo que se submeter quando traz uma situação dessa à tona. Quando é uma criança, ela não tem essa noção. Mas, quando é um adolescente, e se nós pegarmos os dados do ano passado, a maioria envolve adolescentes, ou seja, 2019 envolve adolescentes, e os adolescentes de hoje têm uma percepção muito melhor, enfim, da realidade social, por conta de todo esse fenômeno da mídia, da internet, enfim, eles têm muita informação. Então, eles têm essa consciência de que quando trouxerem à tona esse tipo de situação, vai haver um desdobramento, em princípio tem que haver um desdobramento, e vai acabar gerando uma exposição. Então, essa exposição, com certeza, ela é constrangedora. E isso também faz com que muitos não se exponham, não noticiem, não procurem os seus responsáveis, ou até mesmo as autoridades, para trazer à tona esta notícia. Também tem um outro dado que as pessoas, na maioria das vezes, desconhecem, e que aí já vai um pouco além da questão da notificação, ou da notícia em si, do fato, que nós observamos muitas vezes em processos, e nos causa, sim, nos causa um constrangimento muito grande. Por quê? Porque, às vezes, a criança ou o adolescente comunica o seu responsável, que, por sua vez, procura autoridade policial, ou o conselho tutelar, ou o Ministério Público, enfim, os procedimentos são adotados, e nós, então, temos a instauração de um processo criminal, porque tem vários desdobramentos, uma situação dessa natureza. Tem tanto desdobramento na área da psicologia, conforme a professora Fernanda tem muito mais propriedade do que eu para falar, que é na questão do atendimento, da vitimização, enfim, quanto no desdobramento no aspecto criminal, que é para a punição do autor deste delito, contra a criança ou contra o adolescente. E aí, no aspecto processual, o que que, às vezes, nós observamos? Existe a notícia, só que este agressor, muitas vezes, conforme nós dissemos, é um pai, ou é um padrasto, enfim, e eu diria que aproximadamente 70% dos casos são praticados por pessoas das relações familiares. Então, quando é pai ou padrasto, necessariamente, quando surge a notícia, ele é afastado de casa. E aí, muitas vezes, com o afastamento de casa, sendo esse pai ou padrasto o mantenedor daquela unidade doméstica, acaba acontecendo que algumas mães forçam as filhas ou filhos, porque isso também atinge meninos em um número muito elevado. Então, forçam as vítimas a retratar-se em juízo, dizer que tudo não passou do mal entendido, enfim, uma série de situações que, naturalmente, vai depender do caso. Ou seja, tentar fazer com que as autoridades tenham uma impressão de que aquilo tudo não aconteceu. E aí, nós temos uma dificuldade muito grande em buscar a punição das pessoas, desses autores. Então, essa é uma outra dificuldade que também nós encontramos, não só no que se refere aos responsáveis trazerem o fato ou conhecimento das autoridades, mas ainda quando trazem no desdobramento dos processos criminais, quando surge esse tipo de situação que a unidade doméstica acaba ficando sem condições de subsistência, porque o agressor, que é quem mantém aquela família, acaba sendo afastado e cessa, no caso, a contribuição financeira. E muitas vezes, inclusive, a criança ou o adolescente, ele acaba se culpabilizando por esse processo. A família acaba, viu, a culpa é tua porque o teu pai saiu de casa. Então, esse fator também é importante para evitar que as pessoas busquem. Essa é a pergunta que eu ia fazer para vocês, porque recentemente teve um caso exposto perante a mídia, que foi o caso da Xuxa, onde ela relatou vários casos de abusos do namorado da avó, de pessoas que ela não conhecia, ou seja, foram vários casos. Em nenhum momento ela fez a denúncia e ela disse que se sentia culpada. E essa era a pergunta que eu ia fazer. O porquê dessa demora que muitas vezes esses casos chegam até a justiça, ou até mesmo chegam a vocês, quando se repetem? E raramente são singulares os casos que aconteceram uma vez. Geralmente eles têm uma incidência... Normalmente esses casos, eles se estendem por um longo período. Então, por que existe essa demora e por que esse sentimento da criança de culpa, além de todas as outras coisas que podem afetar a questão psicológica da criança e do adolescente? A criança, o adolescente, ele já tem mais consciência do que está acontecendo. Mas mesmo assim, existe ali um pacto que se estabelece de silêncio e que vai, por diversos motivos, aquele adolescente vai achar que ele também é culpado porque ele não falou, ou porque ele não sinalizou, ou porque ele também sentiu prazer, ou porque ele também achou, tinha curiosidade a respeito. Então, isso mais na adolescência. Mas a criança em si, ela vai acreditar e vai confiar naquilo que o adulto exigir dela, cobrar dela. Então, se o adulto diz que o pai... Geralmente os dados que a gente encontra realmente referem que as meninas, elas são as maiores vítimas. Claro que os meninos também, já se tem uma incidência maior. Na verdade não se tem, sempre houve, mas os dados oficiais agora apontam isso. E geralmente o pai é, o pai, o padrasto, enfim, a figura masculina que comete o abuso. Mas a gente sabe que também a mãe comete. Muitas mães acabam por cometendo a... E ao lidar e ao tratar com essa criança, esse adolescente, vem somado a isso, muitas vezes, aquilo que a gente chama de violência psicológica. Que é exatamente esse jogo que se estabelece entre essas figuras parentais, no sentido de uma cobrança, de uma exigência, de uma pressão. Olha, se tu denunciar, se tu falar isso para alguém, eu vou matar todo mundo. Às vezes acontece. Ou eu vou embora e vocês não vão ter como se sustentar. A tua mãe vai ficar muito triste. Então, esse agressor, ele também se utiliza de um jogo psicológico para conseguir fazer com que essa criança, ela muitas vezes fique quieta e ela consinta, ou não consentindo, também não significa que o fato dela não consentir é pior ainda. Mas muitas vezes há até o consentimento, mas sem saber do que realmente ela está fazendo. Ela não tem uma noção exatamente do que... Dependendo da idade, não. Ela nem tem noção. E, na verdade, esses casos, talvez até o promotor possa falar mais desses processos que ocorrem, mas as informações que eu tenho é que muitos desses casos, eles acabam nem chegando. Porque a criança muito pequena, ela não tem como denunciar ou ela vai manifestar. Às vezes a gente vai trabalhar numa escola e tem um relato ali de uma professora. Ah, aquela criança tem um comportamento tão sexualizado. Por que será? Daí encaminha para a psicologia, para a gente... Isso até nós vamos deixar mais para o bloco final, sobre a questão de como que as pessoas podem ajudar a reparar, na questão do comportamento de uma criança, se pode ter alguma coisa nesse sentido. Isso. Para ajudar, uma vez, dentro de casa, existe, às vezes, até uma proteção ao criminoso. Aproveitar e fazer uma pergunta, então, para o promotor de justiça, doutor Antônio Augusto de Moraes, é sobre essa questão da pena para o agressor. Com números tão elevados, no Rio Grande do Sul, 4 mil casos registrados. O porquê? Seria uma pena branda para esse tipo de crime ou justamente porque existe essa impressão que dificilmente esse caso será delatado e chegará às autoridades? A pena não é branda. A pena para esse delito, que é considerado como estupro de vulnerável, ela começa em oito anos e ela pode ir até 15 anos à reclusão. Só para ter uma ideia, a pena do homicídio simples começa em seis. Então, a pena não é branda, a pena é elevada, ele é considerado como crime hediondo. Então, a questão da pena, ela não tem servido para inibir esse tipo de conduta. E eu também gostaria de retomar uma abordagem que a professora Fernanda fez em relação a essa questão do pacto de silêncio. Muitas vezes, a criança, ela não tem noção que ela está sofrendo um abuso. Porque, afinal de contas, quem está praticando aquela conduta com ela é alguém em quem ela confia. É uma pessoa que ela tem plena confiança, é uma pessoa com quem ela tem segurança. E essa pessoa, então, utiliza de toda essa proximidade para praticar o delito e depois se cria um clima para manter aquela relação, aquela situação em segredo. Então, isso faz com que a criança não tenha a mínima noção de que ela está sendo abusada. Por isso que muitas situações acabam surgindo lá com 12 ou 13 anos. Porque aí, já a adolescente, aquela vítima de tantos anos, começa a se dar por conta que ela está dentro de um processo no qual ela vem sendo abusada há muito tempo. E aí, então, ela busca as autoridades, a família, enfim, para noticiar essa situação que está acontecendo. Então, o senhor acredita, então, não lhe perguntar sobre a pena branda, pelo número tão alto de incidências desse tipo de crime, seria mais pela falta de denúncia. As pessoas sentem uma confiança que dificilmente esse crime seria relatado. Inclusive. Inclusive, porque o que acontece? Eles criam toda essa relação. Não saberia dizer se psicologicamente o agressor trabalha com esse dado. Até acho que não. Até acho que não. Mas uma coisa que o direito penal tem nos mostrado há muito tempo, não é a pena mais elevada que inibe a prática do delito. Não é. Com certeza não é. Então, mesmo com toda essa estrutura, vamos chamar assim, com essa possibilidade de oito anos de recusão, que é uma pena alta, ainda com todos os benefícios da execução criminal que incidem atualmente em cima desse tipo de delito. Mesmo assim, é uma pena elevada. Mas isso não tem servido hoje e antes ainda a pena também era elevada e não servia para prevenir, o aspecto da prevenção geral que ele vem com a pena fixada. Não tem sido o suficiente para inibir a prática desses delitos. Em poucos segundos para iniciar, o que seria esse pensamento? Aí entra essa questão da cultura. Da cultura, principalmente, assim, claro, a gente pega, por exemplo, Bahia. Não surpreende que exista esse número, porque tem uma cultura que cultua a questão do corpo, o próprio tráfico de... Turismo. O turismo sexual que a gente sabe que existe lá. Enfim, existem muitos fatores que vão culminar nessas incidências. Mas, por exemplo, nós sabemos que a gente vive numa cultura extremamente machista, em que o homem tem que fazer uso do seu poder. Então, muitas vezes, a forma como ele vai ter de expor e se colocar dentro da sociedade, muitas vezes, se afirmar, se dá através da sexualidade, especialmente do ato sexual. E, obviamente, que muitas vezes, as crianças estão ali vulneráveis. Elas são vulneráveis. Exatamente porque muitas vezes não tem como se defender, não sabem muito bem o que está acontecendo. E a gente vai ter que encerrar um pouquinho o segundo bloco, que está encerrando. A gente já volta a retomar esse assunto no próximo bloco, falando também de como que as pessoas podem ajudar a averiguar e também como é que a gente pode fortalecer a questão da denúncia contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. O programa Contraponto volta em instantes. Para desenhar a vida é preciso nascer Para viver a vida é preciso saber Saber amar, dar carinho, fazer acontecer Colorir a vida é renascer Doação de órgãos. Pinte essa mensagem. Recicladora. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu está fazendo uma coisa que é bonita, que é para o meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse o lixinho, as suas coisinhas, botasse um saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, ó, está todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. ONG parceiros voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cacisme. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Voltamos com o programa Contraponto, último bloco, falando hoje sobre a violência sexual contra criança e adolescente. Hoje contamos com a presença do promotor de justiça, Antônio Augusto Ramos de Moraes, e também com a psicóloga e professora do Centro Universitário Franciscano, Fernanda Yeger. Essa é a forma de pronunciar corretamente, né? Bom, falamos um pouco no primeiro bloco e no segundo bloco também de como se constitui essa questão do abuso sexual, as características, geralmente, como se configura este crime. Geralmente, na parte doméstica, alguns números, alguns índices bastante elevados. Então, para a gente dar votos finais para este programa, primeiramente, diferenciar que existem alguns tipos de crimes, entre eles a questão do pai que abusa ou o conhecido, não só os pais, obviamente, mas o abuso sexual em casa, mas também tem a questão da exploração da criança, que a gente conhece o tráfico e, infelizmente, a gente se depara, às vezes, na rodovia com alguma criança que está trazendo retorno, ou seja, a família sabe dessa situação e, inclusive, apoia, que é um outro tipo. Como é que configura a parte criminal? Seria o mesmo tipo de abuso? Não, a configuração desse tipo de delito é diferenciada, não é analisada no mesmo tipo penal, tem uma outra tipificação, mas essa situação também é caracterizada como crime. Dentro dessa questão que você coloca, Quintana, qual a diferenciação que nós podemos fazer? Nós temos essa situação que tratávamos antes, do abuso clássico, chamamos, que esse que é praticado dentro da família, enfim, excepcionalmente por pessoas que não são dessas relações. E nós também temos uma outra situação que está sendo muito corriqueira com a popularização da internet hoje, que é a comercialização de vídeos nos quais aparecem crianças e adolescentes praticando relações sexuais, às vezes entre si, às vezes com adultos, enfim, a criança e o adolescente é mostrada naquele vídeo, envolvida numa relação sexual. Isso está tomando um vulto muito grande, isso é um problema de ordem mundial. As ferramentas de combate que nós temos em relação a esse tipo de delito, elas ainda não chegaram na eficácia adequada, podemos classificar assim, pela própria caracterização da rede mundial de computadores, enfim. E aí nós temos dados que são ainda mais preocupantes. Por quê? Porque nesse tipo de delito, as crianças, os vídeos, eles são comercializados. Então, quanto menor a idade da criança, maior é o valor de mercado desse vídeo. Isso é algo extremamente preocupante. E tem um dado que torna a situação ainda mais catastrófica, que é o seguinte, em algumas situações, essas crianças que são utilizadas para produzir esses vídeos, elas são eliminadas, elas são mortas depois. Quer dizer, elas são retiradas da sua família, enfim, são objetos de sequestro, e produzem esses vídeos e depois elas são eliminadas. Não são todas, mas muitas delas. E uma outra vertente, que além dessa questão da internet, que é a questão da exploração sexual em si. Por quê? Porque, como referiste, tem muitas crianças e adolescentes que as famílias conduzem para a exploração, para o trafe, perdão, para a prostituição infantil, e incitam a essas crianças e adolescentes que se prostituam, seja nas estradas, seja nas esquinas. E aqui em Santa Maria, infelizmente, os casos estão aumentando, ainda que tenhamos alguns projetos para trabalhar com isso. E essas crianças, então, entram muito cedo nessa vida. Não deveriam entrar jamais, mas entram muito cedo com a conivência e a incitação da própria família, e aí com todo aquele jogo que nós falávamos antes aqui, porque ela acaba trazendo um retorno fácil e, muitas vezes, um retorno vultuoso do ponto de vista financeiro. E romper essa prática é algo muito difícil, porque para tu romper, isso tu tem que dar opção para essas crianças e adolescentes, para saírem daquele contexto. E aí as nossas armas, elas são um pouco limitadas para trabalhar com isso. Então, cabe, mais uma vez aqui, a sociedade tomar conhecimento e consciência de que essas crianças e esses adolescentes que são vítimas desse tipo de delito, elas precisam ser protegidas. Nós estamos tratando aqui, independente de seja esse tipo, seja o outro tipo de delito, enfim, nós estamos tratando com pessoas que, pela sua idade, merecem ser protegidas. Então, não se aceita como desculpa a questão do comportamento sexualizado da criança e do adolescente. É o adulto que é o responsável pela proteção para aquela criança. Então, nós não podemos inverter os papéis de colocar a criança como sendo o responsável ou o provocador daquele abuso, quando, na realidade, quem tem que ter essa consciência e exercer o papel de proteção é o adulto, seja ele da família, seja ele um desconhecido, uma pessoa que convive na sociedade e se depara com uma criança, ou adolescente, por exemplo, numa situação de prostituição. É isso até que eu ia lhe pedir para reforçar que, no caso, quem comete o crime nessa situação é a família que consente e também a pessoa que acaba. E também a pessoa que mantém relações sexuais com essa criança. Ou consome um vídeo de uma criança também. Ou consome um vídeo que também é uma conduta tipificada. E em relação a... nós falávamos no segundo bloco, acabei lhe cortando até pela questão do tempo, sobre a questão do comportamento. Já que a gente sabe que às vezes pode existir uma proteção ou a criança está sob ameaças, quais são os maiores reflexos que a criança pode demonstrar que está sofrendo algum tipo de violência sexual? É, eu acho sempre que a gente tem que ter muito cuidado em relação à questão da sintomatologia. Porque, muitas vezes, aquele sintoma pode ser reflexo de muitos outros fatores. Então, o que a gente pode ficar atento é isso. A criança que, muitas vezes, tem algum tipo de comportamento sexualizado, mas, obviamente, ela não está fazendo isso porque ela deseja ser. Eu acho que isso que o promotor falava antes. Às vezes, o adulto, ele interpreta, a interpretação que ele faz sobre a atitude da criança é uma atitude equivocada. Porque ele tem o dever de proteger a criança. Então, o agressor tem que saber que se a criança vai ter esse tipo de atitude, é em decorrência de algo que ela está vendo. Eu queria só ressaltar também um outro aspecto. A criança que vê, muitas vezes, a gente sabe que, hoje em dia, essa fronteira entre o mundo adulto e o mundo infantil é muito tênue. Então, muitas vezes, as crianças são expostas a determinados tipos de comportamentos e há uma tendência a elas irem imitar esse comportamento. Então, por exemplo, assistir algum tipo de filme ou algum tipo de novela, como a gente tem, assim, muito frequentemente as crianças assistindo junto com as mães, junto com os pais. filmes, filmes, novelas ou até, muitas vezes, esses tipos de filmes, como foi colocado pelo promotor, filmes impróprios, que também configuram uma violência sexual para essa criança, porque ela não está preparada ainda para entender o significado daquela atitude. Então, uma criança que vê numa cena, seja, muitas vezes, dentro de casa, ela pode ver também o ato sexual, ou dentro de uma televisão, um filme, enfim, em algum contexto, isso já configura também para ela uma violência sexual, no sentido de que ela está tendo contato, ela está tendo uma informação que não é adequada para a idade dela. Ela não tem ainda condições emocionais de lidar com essa informação. Por isso que, muitas vezes, ela vai manifestar algum tipo de comportamento sexualizado, porque ela está exposta, ela está vulnerável, ela não deveria, mas, muitas vezes, a gente observa que os meios de comunicação, enfim, tem que estar atento a isso, a essa questão, porque isso vai repercutir no comportamento dela. Então, voltando só, muitas vezes, o comportamento sexualizado, ou algum tipo de retraimento, ou a criança que tem temor em relação a figuras, pessoas adultas, muitas vezes, ela vai ficar mais, ou ela vai ser mais sedutora, ela vai querer sentar no colo, ela vai querer beijar, ela vai querer dar abraço. Bom, isso é de uma forma exagerada. A gente tem que sempre cuidar para não começar a enxergar situações de violência, como a gente falava antes, violência sexual em todas as crianças que vão dar um beijo, ou que vão dar um abraço, ou que vão ser afetivas. Mas é importante a gente ficar atento às situações em que há um exagero, em que há uma intensificação maior em relação aos sintomas. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando e esse assunto é bastante amplo. A gente poderia ficar algumas horas debatendo e, com certeza, a gente vai retomar esse assunto numa oportunidade que os dois já se sentam convidados para a gente retomar esse assunto. Nos dois minutos finais, um minuto para o promotor, um minuto para a psicóloga, falar como a sociedade pode ajudar a combater esse tipo de crime de violência sexual contra a criança e adolescente. A sociedade pode ajudar, com certeza, noticiando as situações que têm conhecimento, utilizando os canais que são conhecidos. O Disque Sem é um canal que tem sido utilizado com muita frequência. Algumas pessoas, infelizmente, usam o Disque Sem de forma indevida, levando notícias que não são verídicas, fazendo com que nós acabamos perdendo algum tempo investigando situações que não se configuram. Então, o Disque Sem também tem que ser utilizado com responsabilidade, naturalmente. Os outros canais, que são o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a própria Brigada, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, enfim, os órgãos públicos que têm conhecimento, que têm essa incumbência de receber essas notícias e dar andamento para averiguar se procede ou não aquela informação. e, a partir daí, então, verificar se é caso de desencadear ou não o processo. Mas a sociedade, como um todo, era preciso começar a se conscientizar um pouco mais de que as crianças e os adolescentes merecem a proteção. Porque, como a professora Fernanda bem colocou, muitas vezes elas recebem informação e elas não conseguem processar. E aí entra esse problema que nós verificamos diariamente, que é a utilização, por exemplo, de novela, de filme, em horários impróprios, com cenas impróprias. Isso, de certa forma, acaba desencadeando na criança essa percepção equivocada e aquilo que ela está vendo, ela acaba, de certa forma, ao longo do tempo, replicando esse comportamento. Então, também existe esse papel de proteção da sociedade e da própria mídia em relação a essas situações que são tão graves envolvendo crianças e adolescentes. Perfeito, Fernanda. 30 segundos, então, para o encerramento. Bom, eu também concordo com o promotor de que a sociedade, como um todo, precisa se mobilizar, precisa se conscientizar e precisa lutar para melhorar as condições de vida das nossas crianças. Se nós queremos um futuro melhor, a gente tem que plantar a semente agora. Tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que eles possam ter uma saúde em todos os aspectos, especialmente a saúde mental, que ela é fundamental para que também os demais fatores, por exemplo, a gente, às vezes, segmenta. Não, vamos pensar na saúde mental das nossas crianças. E eu acho que, para isso, a gente também precisa contar com uma rede de apoio, dos serviços, os mecanismos que a gente tem de proteção da criança, eles têm que estar fortalecidos e eles precisam realmente dar conta dessas necessidades, ajudar a família e a família também procurar ajuda. Principalmente, assim, as pessoas que identificarem que existem situações de violência, elas têm que buscar. Se elas não tiverem medo de denunciar, procurem um profissional, alguém que possa auxiliar nesse processo. Perfeito, muito. A TV Unifre agradece a participação do promotor de justiça, da professora psicóloga, Fernanda, também. O Contraponto volta na próxima semana. Se você tiver alguma sugestão de tema para debate, mande um e-mail para tvunifra.br. O Contraponto volta na próxima semana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL